Olha, a operação policial civil nos predinhos. Mais uma vez, mais uma vez, ó, estamos aqui direto da notícia, acompanhando, acompanhando uma gloriosa operação da polícia civil. Parece que a informação em cima de caguetagem, há veículos escondidos, roubados por aqui. Vamos acompanhar, vamos acompanhar de perto, ver o que que tá pegando. Vamos acompanhar, vamos acompanhar.